Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor do Departamento de Egressos e Central de Carreira do Centro Universitário Internacional Unido. Como todos, todos vocês, nossos convidados, telespectadores, alunos, egressos, a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, trazemos toda segunda-feira um tema super importante. Importante dentro da área da formação, importante dentro das suas escolhas, importante pelas competências que vocês vêm desenvolver através da sua formação no mundo da empregabilidade. Empregabilidade, que hoje tem alguns termos, trabalhidade, enfim, mas é trazer para você alguma informação, algum conteúdo que de alguma forma venha contribuir aí na sua formação. E hoje, muito importante, muito relevante, porque a gente trabalhou semana passada a questão da comunicação, trabalhamos a questão da física, sempre trazemos um tema importante que é discutido, trazemos um convidado, trazemos as pessoas que são formadores de opiniões e conhecedores do assunto. E hoje, muito importante, trazer um tema que é de extrema importância quando a gente vem hoje discutir a questão da empregabilidade, a questão da pessoa com deficiência visual. profissional este, que está passando por uma revolução no mercado de trabalho. Não estamos aqui para discutir temas que não sejam questão de cota, e sim a formação profissional que hoje o mercado precisa, a formação desses milhares de pessoas hoje que têm um problema de deficiência visual e estão, sim, se preparando para o mercado de trabalho. Mas antes de chamar nossos convidados, eu tenho a honra de ter aqui comigo uma colega de trabalho, minha amiga, professora Viviane, que vai estar comigo aqui, nos ajudar a conduzir esse programa. Professora Viviane, boa tarde, seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite por estar aqui conosco. Olá, professor Sidney, a honra é minha. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui nesse programa que é tão importante, tão relevante para toda a sociedade, né, o Competências e Empregabilidade. Eu sou a professora Viviane Chuedes Tachés, que atuo na área da Educação, da Escola Superior de Educação, e a área da Educação, né, compreende os cursos de Pedagogia, Educação Especial, Licenciatura em Educação Especial, Licenciatura e Bacharelado em Psicopedagogia. Então, que bom ter vocês aqui conosco e hoje, né, como o professor Sidney já falou, nós vamos comentar sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho e também vamos falar sobre essa questão voltada na escola. Afinal, nós trabalhamos também, né, nosso foco também é a formação de professores. Como que eu trabalho com uma criança que tem baixa visão ou cegueira nas escolas? Então, nós temos aí convidados importantíssimos, convidados, assim, de alto gabarito que foram escolhidos a dedo para a nossa conversa de hoje, não é, professor Sidney? E o bacana, professora, quando a professora fala assim, é de alto gabarito porque a gente traz três níveis, né, de formação, porque o nosso programa, ele é dividido em três blocos sem comercial. Nosso programa é dividido. Aqui tem conteúdo, nós trazemos um convidado que vai falar desse conteúdo, do tema do qual nós vamos discutir. Quem é esta pessoa? Quem são as pessoas que têm a baixa visão que estão inseridas no mercado de trabalho? Vamos trazer também a história do nosso polo, nosso polo de apoio presencial, que é muito importante lá na ponta. Nós, enquanto gestores, aqui na sede, mas temos sempre que ter as nossas parcerias. é o nosso polo de apoio presencial, que está no dia a dia com os nossos alunos, com vocês aí, nossos alunos que estão nos assistindo no Brasil afora, nossos alunos do exterior, enfim. E o nosso aluno egressa, um aluno egressa que passou por um curso de formação, tem essa experiência, trabalha numa unidade da PAI e vai trazer os seus relatos. Professora Viviane, e como a professora? A professora é uma pessoa muito antenada, uma pessoa já trabalha aí nos cursos, vários cursos, como ela colocou, mas é importante, como a professora falou, hoje nós vamos trabalhar a pessoa com deficiência visual. Temos hoje a honra de ter como nosso convidado uma pessoa cega, temos aí o nosso polo, como já foi mencionado. Então, professora, vamos fazer a nossa autodescrição, né, professora? Vamos sim, vamos sim. Só assim, né, relembrando que nós falamos, pessoa com deficiência visual, ok? Que vai ser ou pessoa com cegueira, né, quando essa pessoa é cega total, ou com baixa visão também. Então, são nomenclaturas aí que você pode usar sem constrangimento nenhum, tá? Então, a audiovisão serve para nós nos descrevermos rapidamente, para que o cego saiba quem está falando. Então, Viviane, 1,68m, vestida de preto, cabelo liso, sentada numa cadeira, em frente ao professor Sidney. Professor Sidney, 1,70m, calvo, barba ficando grisalha, sentado ao lado da professora Viviane, Estou de calça social, camisa de lã listada, vermelho e marrom. Professora, agora gostaria que a senhora nomeasse os nossos convidados. Ótimo! Nossa, que orgulho, né? E que honra ter esses três aí parceiros nossos que aceitaram prontamente o nosso convite. Então, nós temos o Gabriel Metzler, Gabriel, desculpa se pronunciei teu nome errado, né? Teu sobrenome errado. Eu vou deixar que o Gabriel se apresente a vocês. Não vou falar a formação dele, depois ele fala a formação dele, ok? Nós temos também a Andréia, Andréia Luisa de Mosse Perim, que é a nossa gestora do polo, de um dos polos, né? Do Uninter. E a nossa aluna egressa, Franciane Simonetti. Então, como esse programa é um programa de larga transmissão, já começa a nossa larga transmissão por aqui. que nós aqui estamos cada um num estado, né? Temos aqui a nossa aluna egressa, que está no Rio Grande do Sul, a Andréia, a nossa parceira de polo, que está em Santa Catarina, e o Gabriel, que está aqui conosco no Paraná, ok? Gabriel, se apresenta para nós, por favor. Vamos lá. Olá, prof. Vivi, Sidney, Andréia, Fran e a todos e todas que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande estar aqui hoje, agradeço demais pelo convite, uma honra. Eu sou o Gabriel Metzler, sou um cara branco, cabelo castanho, com alguns cabelos já grisalhos, olho claro, estou de camisa social, sentado aqui em frente a uma parede clara. Eu, de formação, sou engenheiro civil, e contando um pouquinho, bem rapidinho, eu hoje sou deficiente visual total, não é de nascença, eu sofri um acidente quando tinha 15 anos, acabei perdendo totalmente a visão do olho direito e boa parte do olho esquerdo. Depois disso, veio a minha formação em engenharia civil, morei fora do Brasil por um tempo, estudando, retornei à Curitiba para trabalhar, trabalhei durante vários anos aí no setor de desenvolvimento de projetos, na área de geração de energia, então, com usinas hidrelétricas. Depois disso, fiz um MBA internacional em gerenciamento de projetos, o curso de liderança e negociação em Harvard. E depois disso, acabou vindo a perda total da visão e uma mudança aí de área, onde eu pude aproveitar esses conhecimentos adquiridos, a minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, para trabalhar hoje com o desenvolvimento de pessoas, equipes, dentro da educação corporativa, trazendo essa questão, principalmente voltada aí à parte comportamental, as soft skills, que a gente vai falar mais para frente, e habilidades de liderança. Então, mais uma vez, agradeço com a exposição. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Viram como é por isso que a gente falou, né? Que são pessoas, assim, de altíssimo nível, para falar com vocês. Andréia, se apresente para nós, por favor. Olá, boa tarde. É um prazer gigante estar aqui, sempre à disposição. Com certeza, a prof. Vivi falou que, prontamente, atendi o convite, sempre estaremos à disposição, tá? Porque o professor Sidney sabe, já a gente é colega aí de longa data. Então, fazendo autodescrição também, sou branca, estou com uma blusa de lã clara, estou sentada à frente de uma placa, onde está escrito aqui Uninter, centro universitário, e tem umas flores aí, combinando com as cores da Uninter também, azuis e amarelas, e eu também tenho cabelo castanho claro e olhos verdes. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, e contar um pouco, então, a nossa trajetória enquanto polo de apoio presencial. Hoje eu estou representando o polo de São José do Cedro, mas também sou gestora do polo da Uninter de Barracão, no Paraná, e de Chapecó, em Santa Catarina. É com muita alegria, e que falo que nós temos em nossos polos muitos alunos com deficiência matriculados. e temos um apoio muito grande do Ciane e do Profileomar, fazendo um trabalho lindo aí, nessa parte toda, de suporte aos nossos acadêmicos. E eu também sou pedagoga, sou psicopedagoga, tenho formação em educação especial. Hoje estou na gestão dos polos, mas já atuei com uma equipe multidisciplinar também na APAI, já atuei como psicopedagoga, já atuei como professora de educação especial. Então, falar sobre esse tema, com certeza vai ser maravilhoso. Uma delícia falar sobre esse tema e compartilhar um pouquinho das ações que nós realizamos aqui na ponta. E agora, mas não menos importante, a nossa aluna igreja, a Franciane Simonetti, por gentileza, se apresente. Boa tarde a todos, professor Sidney, Felipe, Gabriel, já tivemos uma outra fala, né, Gabriel? Foi um prazer lhe conhecer. Professor Andréia também, né, do Polo de Santa Catarina. Bom, o meu nome é Franciane Simonetti, mais conhecida como Fran. Eu sou a egressa do curso de educação especial da Uninter. Falando um pouquinho de mim, minha primeira formação foi como gestão financeira, não na instituição, em uma outra instituição. E trabalhei durante 10 anos, e não era o que eu queria, não era o que eu almejava, o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, foi quando eu conheci a Uninter, foi quando eu me matriculei no curso de educação especial, fiz magistério, fiz pedagogia, e me encontrei na área da educação, especialmente na área da educação especial. Hoje eu estou à frente, eu estou como diretora e coordenadora da APAI, do município de Araricá, que é um município pequeno, ao lado do município de Sapiranga, da onde eu sou a egressa do polo de Sapiranga. E venho desempenhando esse papel aqui, trazendo todos os conhecimentos. Estou como graduanda em neuropsicopedagogia e psicopedagogia também, como pós-graduação aí, para seguir essa linha de andamento na educação, para poder desempenhar um papel melhor a cada dia. Obrigada. Que bacana, né, professora Viviana? Então, quando a professora diz assim, é bastante assunto, é pouco tempo, mas é muito importante a gente trazer para a discussão de que fato, o que nós precisamos passar para toda essa comunidade. E aí eu vou chamar o Gabriel, porque, Gabriel, a gente hoje trabalha aqui a questão das competências da empregabilidade. Hoje eu tenho um dado aqui que eu já gostaria de trazer, que o Ministério do Trabalho Relativo indica que pessoas com deficiência, apenas 1,7 dessas vagas formais são aplicadas para as pessoas com deficiência. E aí eu gostaria que na sua fala você trouxesse para nós, nos contasse um pouquinho dessa sua história, porque hoje você, como é uma pessoa da área de coach, de carreira, e você traz para a gente traços dentro dessa formação e quais são as dificuldades que se tem nesse caminho, porque o que acontece? Hoje nós estamos aqui trabalhando as competências da empregabilidade. Você que sofreu lá um acidente aos 15 anos e você não parou na sua vida profissional. Você foi atrás, teve uma formação, esteve no Canadá, fez todo esse processo de carreira. Hoje você reinventou enquanto carreira, até porque acho que você viu uma necessidade que o mercado hoje tem de ter profissionais, e justamente quando você tem um profissional que já passou por tudo isso e fez um upgrade enquanto formação. Mas e para aqueles que têm uma deficiência visual? Porque quais são os problemas? Esse profissional hoje, ele tem a questão do... Como é que o pessoal chama? Capacitismo e... Capacitismo. E a questão do preconceito. Como é que se trabalha isso? Como é que a gente... Este profissional vem para o mercado, faz um processo de melhoria aí? Fala aí contigo. Vamos lá então, professor. É uma excelente questão, um ponto importantíssimo de trabalhar aqui. Primeiro de tudo, qualificação. Não tem como a gente chegar a falar, mostrar de algum jeito que não seja pela qualificação das pessoas. E isso vale tanto para a pessoa com deficiência, também para os gestores, também para a liderança das empresas, para os líderes de equipe. E dessa forma que eu venho atuando hoje. Trazendo, mostrando... A importância, desde a questão do desenvolvimento das soft skills, que são as habilidades comportamentais, que hoje são fundamentais para que a pessoa consiga se manter com a empregabilidade. Que é a... Uma... Não deixa de ser uma competência. Você estar apto a assumir cargos, você estar apto a entrar dentro de empresas e desempenhar um bom papel. E isso vale tanto para a pessoa com deficiência ou para a pessoa que não tem uma deficiência. E trazendo principalmente para a questão da deficiência. A gente sabe que hoje, principalmente se tratando de baixa visão, não tem uma única baixa visão. Ah, é todos os baixa visão enxergam de uma determinada forma. Não. Cada um enxerga de um jeito. Então, esse é o primeiro ponto importante para que a liderança, para que os gestores entendam que tem aquela pessoa que vai ter a visão ali mais central, tem aquela que só tem a bem central, parece que está enxergando assim por um canudinho, tem aquela outra que só tem a visão periférica, tem aquele que consegue enxergar bem de longe, e não consegue de perto. Aquele que consegue de perto, não consegue de longe. Enfim. Então, entender esse ponto. Primeiro de tudo, cada pessoa com baixa visão tem um nível de visão diferente. Não é porque duas pessoas têm baixa visão que elas enxergam da mesma forma. Outra questão. O uso de tecnologias que ainda existem muitos mitos e tabus sobre essa questão da empregabilidade da pessoa com deficiência. E aqui falando especificamente da pessoa com deficiência visual. Então, ah, mas é caro, eu vou ter que comprar isso, vou ter que comprar um teclado diferente, vou ter que comprar um computador diferente, vou ter... Nossa, é um investimento muito caro. E isso é um mito, um tabu que precisa ser quebrado, porque não precisa nada disso. Existem as tecnologias assistivas, e hoje são de graça. Existem software, leitores de tela, que fazem isso sem custo algum para a empresa. Então, ah, mas como que a pessoa vai se deslocar, como que ela não precisa alguém o tempo todo acompanhando. Não, não precisa nada disso. O que ela precisa é um local adequado e uma condição adequada ao trabalho que ela vai desempenhar. Então, se é uma pessoa que não tem visão, o que ela pode fazer? Que cargos ela pode ocupar? E qual a melhor forma de chegar à resposta dessas questões? Perguntando à pessoa, ou perguntando em uma instituição, perguntando a profissionais, como vocês, que são especialistas nessa questão da educação inclusiva, consultorias, profissionais que trabalham com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esse é o melhor jeito. Tem uma frase que é muito utilizada, principalmente dentro das pessoas, do meio das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, não adianta simplesmente a pessoa chegar e ficar imaginando, pensando, quebrando a cabeça, daí chega numa solução cara e coloca e no final das contas nem era aquilo que a pessoa precisava. isso vale tanto para a liderança pública, para gestores públicos, quanto para a de empresas privadas, instituições de ensino. Ah, mas, poxa, como que eu vou receber um aluno com deficiência? Como que eu vou fazer isso? Ah, mas eu vou precisar comprar? Às vezes não precisa nada disso, então por que não perguntar? Poxa, tem a Uninter, como a prof. Andréia falou, a prof. Leomar, que é uma referência hoje nessa área de suporte na questão das deficiências. Então, procurar pessoal especializado nisso, e tanto para empresas quanto para instituições de ensino. Outra questão, como a gente estava falando, a questão da qualificação. Então, a gente sabe que, infelizmente, algumas instituições ainda não estão preparadas. Diferente da Uninter, que é um exemplo a ser seguido. Então, a Uninter tem essa preocupação com as pessoas com deficiência há muito tempo. Não é de agora. Não é porque esse tema está em alta hoje, a questão da diversidade, equidade e inclusão, que a Uninter veio só para dizer que ela faz. Não. Isso já vem há muito tempo sendo feito. E eu sei, falo isso, eu não sou egresso da Uninter, mas minha esposa é, fez um curso de pós-graduação e hoje é uma referência que ela tem. A qualidade, os materiais, a atenção dada. Então, não é ter privilégios, não é nada disso. É direito. Então, ela ter o direito de estudar, de se formar. E ela teve. E, com certeza, alunos de instituições como a Uninter são privilegiados por terem essa condição. E hoje, como a gente falou, a questão das tecnologias assistivas, isso ajuda muito os alunos. Então, aquele documento, aquele texto, aquela apresentação, hoje, se ele for trabalhado e colocado de um formato acessível, o aluno pode muito bem ver, acompanhar o professor ali pelo computador, pelo celular, e vai ter um aproveitamento enorme da aula. Ah, mas tem um gráfico, tem uma figura, tem... Claro que sim, faz parte, até porque o curso é para todos. Com deficiência, eu sei. E de que forma o professor vai fazer isso? Como vocês sabem muito melhor que eu a questão da educação especial, existe só como a autodescrição que a gente fez, para uma pessoa com deficiência visual, você vai fazer uma descrição daquela imagem. Simplesmente isso. E às vezes é um combinado do professor com o aluno, às vezes é algo bem simples, que acaba dando essa acessibilidade para que o aluno se sinta incluído. Verdadeiramente sendo parte daquele time, daquela turma, daquele centro universitário, daquela instituição, e conseguindo sim se desenvolver, se qualificar, para aí sim chegar no mercado de trabalho e começar a trabalhar como formiguinha, que a gente sabe que ainda é um trabalho de formiguinha, esse número que o prof. Cidney trouxe, de média 1% de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e quando a gente vem para questões de deficiências mais severas, como cadeirantes, pessoas surdas, e com deficiência visual mais severa mesmo, esse índice cai muito. E aí, de que forma? Claro, a gente tem a parte das empresas, mas aqui vamos focar no nosso lado, da educação, da qualificação. Sem ter uma educação, infelizmente, o que as empresas vão oferecer são cargos aqueles bem de entrada, onde a pessoa não tem uma perspectiva de crescimento, onde ela não tem ali um trabalho mais digno, muitas vezes é um subemprego, onde ela fica ali só para a empresa falar que está cumprindo cota, e não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer um trabalho digno, um trabalho onde ela possa se sentir útil, onde ela possa mostrar o valor que ela tem, colocar em prática novas ideias, assim como qualquer pessoa. Nós estamos votando para o formato original, dentro das suas colocações aqui, a professora Vivi tem algumas perguntas que ela vai fazer para você, mas é importante quando você traz esses relatos, e quando você fala da qualificação, né, professor? E aí a gente sempre diz assim, qual é a responsabilidade de uma instituição enquanto qualificação? Ah, então, depois eu já vou passar ali para a Andréia falar um pouquinho sobre isso. E o importante quando você traz essa sua questão da qualificação, no Centro Universitário Internacional Linter hoje tem mais ou menos 3.500 pessoas que estão sendo atendidas nesse momento por alguma deficiência, por algum grau que precise de ajuda ali. Desses números nós temos 839 professora, que são pessoas que têm alguma deficiência na questão da visão. E aí o importante quando você diz assim, dá qualificação. Então, essas pessoas hoje, de fato, elas estão preocupadas com a empregabilidade e preocupadas com a informação. O que que a gente tem no relato disso, professora? Que, de fato, as pessoas não querem mais esse subemprego, elas querem ser tratadas com respeito. As pessoas estão se preparando, estão estudando, e as empresas, de fato, estão se organizando para receber esses profissionais? A gente vai falar mais tarde sobre isso. Professora Viviane. É ótimo, Gabriel, muito obrigada pelas suas primeiras contribuições. aí, você sabe que eu me vi quando você foi falando, eu me vi enquanto professora de sala de aula, na minha trajetória aí, que é bem longa, eu tive apenas um aluno século, uma aluna na verdade, na universidade, e ela me ensinou muito, porque é bem o que você falou, né, Gabriel? Eu fui lá no Ciane pedir ajuda, como que eu devo tratar, né, para que realmente essa pessoa seja incluída em sala de aula, e foi bem dialógica a nossa fala, e ela foi me ensinando, ó, quando eu estiver fazendo alguma coisa errada, você me corrija, né, e era aula muito, era uma disciplina muito imagética, então, eu transcrevia realmente as imagens, mas sempre com, sem saber se estava fazendo certo, né, Gabriel? Então, muito importante o que você coloca ali, né, então, Gabriel, o que que eu ia te perguntar, né, já que a gente está aqui com o foco na educação, eu queria te perguntar como que você, enquanto, né, pessoa com deficiência visual, vê a questão da inclusão de crianças, né, adolescentes e jovens, também com deficiência visual em escolas regulares, Gabriel? porque a gente sabe que na nossa história, né, um tempo atrás, não muito tempo, quem, as pessoas com deficiência iam para escolas especiais, né, e o cego era um deles, como que você vê isso, Gabriel, essas crianças nas escolas regulares? Eu sou 100% a favor das crianças com deficiência visual dentro do ensino regular, um, pela questão da inclusão, e não a inclusão de estar dentro de uma escola regular, sim, é por esse ponto, sim, mas principalmente por estar junto com outras crianças, crianças que não têm preconceito, crianças que depois são influenciadas pela sociedade, pelos pais, pelas referências ali que elas têm, em olharem de uma forma preconceituosa, discriminatória para pessoas com deficiência. Agora, quando as crianças têm oportunidade de estar junto, de dividir esse espaço, seja com um cadeirante, seja com uma pessoa que não escuta, com deficiência auditiva, com algum outro tipo de deficiência, existe uma troca muito grande, cria-se um ambiente de respeito, um ambiente onde uma criança acaba ajudando a outra, e isso, você desenvolve valores que são fundamentais para o resto da vida dessa pessoa, para uma sociedade melhor. Então, eu sou 100% a favor de que crianças com deficiência visual estejam sim na educação regular, e claro, se precisar de um suporte, às vezes precisa, tem um pouco mais de dificuldade em uma área ou em outra, em um centro de apoio especializado, num contraturno. Então, estuda de manhã, à tarde, pode ir para esse centro para desenvolver novas habilidades, se aperfeiçoar em alguma área, tudo bem. Agora, enquanto educação regular, dentro da mesma sala de aula, sim. Ótimo, obrigada, Gabriel. Ai, desculpa, Sidney. Não, professora, imagina, professora. Você sabe que agora fiquei curiosa, você lê e escreve em braile? Não. Não, não desenvolveu, né, por quê? Isso é um aspecto interessante de a gente pensar. Por quê? Porque o Gabriel, né, ele perdeu a visão quando ele já era alfabetizado. Não é mesmo, Gabriel? Exatamente. Então, você era alfabetizado, conhecia a língua, né, escrita e perdeu a visão. Tá? Então, bem interessante se pensar nisso. E braile é muito difícil, né, Gabriel? Deixa eu confessar aqui um ponto que, como eu comentei, né, minha esposa é deficiente visual também e regressa da Uninter e ela foi alfabetizada em braile. Então, quando eu preciso de alguma coisa, alguma dúvida que eu tenho, eu recorro a esse supermorte dela. Ótimo, Gabriel. Você sabe, Gabriel, que nós tínhamos um grupo de alunos angolanos e aí a gente tinha uma aluna que ela participava, ela fazia um trabalho interno e um dia ela chegou pra mim que ela queria que eu comprasse um reglete. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu fui atrás e aí eu aprendi a desenvolver algumas coisas lá com ela no reglete. Mas é bem interessante essa história. Depois, professor, eu vou até contar um case de uma experiência que eu vi semana passada da questão das crianças cegas com não cegas fazerem uma vivência de acampamento. Eles acamparam por sete dias pra fazer um projeto que eu achei a coisa... Na verdade, eu até me emocionei lá com esse case que eu acabei lendo. Aí a gente pega toda essa história do nosso convidado que traz essas experiências, mas a gente tem que saber de fato, porque ele já tem essa vivência universitária, já é um profissional, a esposa dele é uma igreja da Uninter, mas aí como é que isso acontece lá na ponta? Como é que aí a nossa gestora do Polo Andréia que tem, além dos nossos alunos com deficiência, ela tem os alunos com algum outro tipo de deficiência? Andréia, nos conte como é que o Polo trabalha essa questão, como é que você administra aí, porque a gente tem um papel do gestor, mas também tem todo um papel de acolhimento, que independente de qual tipo de aluno, mas pra esse público específico, como é que a professora tem trabalhado no seu Polo aí, professora? Muito legal, deixa eu elogiar um pouquinho aqui a trajetória do Gabriel, que lindo, lindo, Gabriel, essa trajetória, prazer gigante compartilhar esse momento com você e ouvir a sua trajetória. Obrigada por compartilhar aí essa sua história com a sua vida. Então, professor Sidney, é muito bonito para nós também, né, estar aqui na ponta e acolher os nossos alunos com algum tipo de deficiência. Como eu citei antes, nós não temos hoje, em nenhum dos nossos colos de apoio presencial, nenhum aluno com baixa visão ou com deficiência visual matriculados. No entanto, nós temos várias outras deficiências. Nós temos alunos com deficiência intelectual, nós temos síndrome de Down, a nossa síndrome de Down, a Bruna, ela é o máximo, ela é o máximo, adoramos todos, mas sabe que síndrome de Down tem, assim, algumas características muito especiais, né? A Bruna chama a Érica, que normalmente faz o atendimento dela de minha princesa. Aí várias vezes ela me diz assim, André, eu posso levar a Érica para casa? Eu disse, de onde que vai levar a Érica para casa? Como é que a Érica vai atender os outros acadêmicos, né? Nem pensar, ela vai atender você aqui de forma individualizada, mas ela não vai poder, você não pode levar para casa. Então, assim, a gente atende com muito carinho, a Bruna, por exemplo, que é essa aluna, então, com deficiência intelectual, a gente atende ela num horário separado, a gente atende ela junto com a mãe, a mãe faz um papel excepcional, a gente sabe que depende muito da família, a família tem um papel extremamente importante nessa inclusão, nessa aprendizagem, nessa inserção, tanto no meio acadêmico, como no mercado de trabalho, então, a gente também recebe essa família, dá um apoio, né? E um suporte muito importante para essa família e os outros alunos com deficiência também. A gente faz, primeiro, né? O Ciane, que dá esse suporte maravilhoso para a gente, a gente sempre, na hora de fazer a matrícula, já deixa bem claro que esse aluno vai precisar de uma atenção especial do Ciane, que o aluno vai precisar de um tempo maior na hora das avaliações, que ele vai precisar daqui a pouco de algum suporte diferente da tutoria, e sempre, né? Sempre, a tutoria nos atende muito, de maneira muito especial, o aluno não foi bem em uma avaliação, a gente solicita uma prova, uma segunda tentativa para realizar uma avaliação, e o Ciane sempre muito, muito atento, né? E aí a gente fica muito de olho, nós temos uma equipe, então, né? No caso, aqui no CERU nós temos uma orientadora, que é a Érica, e nos outros polos, cada polo tem a sua orientadora, que fica muito pertinho de cada acadêmico com alguma deficiência, que toda semana esses acadêmicos vêm para o polo, que toda semana esses acadêmicos são atendidos presencialmente, para tirar dúvida, para conversar, a gente chama eles em horários diferentes também, né? Para que eles possam ter aí um atendimento preparado, e isso faz com que eles se sintam, de fato, atendidos aí também nas suas necessidades. Isso é muito importante, depois eu quero que você volte e me conte, além do processo de atendimento, como é que o mercado de trabalho aí na sua região está absorvendo essa mão de obra. Mas aí, professora, nós tivemos o nosso convidado, quando sou a sua história, o Polo, mas aí, essa formação que a professora fala, essa formação inicial, que é de super, é super importante a gente entender, porque o Gabriel tem um histórico aos 15 anos, e a criança, quando já nasce cega, ou que na primeira infância perdeu a sua visão, como é que a gente trata isso? E aí a gente tem uma pessoa que trabalha com isso, não é, professora? Isso, isso mesmo, né? Aí nós temos a nossa, Fran, lá do Rio Grande do Sul, para falar um pouquinho dessa experiência com essas crianças, né? Cegas ou com baixa visão, não é, Fran? Fala aí para nós um pouquinho sobre a sua trajetória. Exatamente isso. Escutando o Gabriel, escutando a Andréia, né? Quando a gente fala de... da troca, né? Eu penso quanto professora, quanto à frente da direção, que a troca. Nós ganhamos muito mais do que ensinamos, né? Essa vivência no dia a dia, primeiro, que quando a criança nasce, acaba que a família, que para mim, né? No meu ponto de vista, ela é fundamental, o esteio é a chave para o sucesso dessa criança, porque a criança ou ela nasce ou ela é adquirida depois, né? A família precisa entender que eles não podem fazer com que essa criança fique numa redoma, fique num casulo, né? E quando a família entende isso e quando a família pensa junto com os profissionais, pensa junto com nós, quanto a pai, com a escola, com os médicos, com as demais pessoas da família, se torna muito mais fácil, porque a gente consegue dar andamento, porque, como eu sempre digo, ser diferente é normal, não tem problema nenhum, então, nós só temos que ver meios e formas para que ela aprenda. E cabe a nós, então, quanto profissionais fazer isso. Eu tenho experiência aqui na escola disso, tem uma aluna que ela não é alfabetizada e ela ficou cega devido a um tumor cerebral, né? Então, assim, quando eu entrei na instituição, ela estava iniciando aqui na instituição e daí foi aonde eu me deparei e pensei assim, não, a gente precisa fazer com que a família entenda que não tem problema nenhum, né? E a gente começou o processo de alfabetização, perdão, dela, então. Depois disso, eu tive mais dois alunos que são da instituição, entraram para a instituição de baixa visão. E daí, então, a gente fez mais do que preparar eles, eu penso que a gente precisa preparar as pessoas que convivem com eles. e foi aonde eu, junto de alguns parceiros, se for acreditar na causa, independente da deficiência, independente da condição da criança, fui atrás e consegui para a nossa instituição uma máquina de escrever em braio, né? Fiz uma parceria aí com algumas pessoas e ganhamos essa, esse bem precioso, né? Como eu digo, assim, ele não, visivelmente é apenas uma caixinha pequena, né? Que cabe nas duas palmas da mão, mas para o mundo, para eles, é uma chave de acesso. Porque diferente do Gabriel, que já era alfabetizado, pôde usar a tecnologia assistiva, pôde usar todas, todo um outro amparato, né? A criança cega, não alfabetizada, o sistema é um pouquinho diferente, né? A gente precisa, primeiro que ela seja alfabetizada e o braile nos dá essa porta de entrada, né? E a família também nos dá essa porta de entrada que quando a família entende, a gente consegue fazer esse trabalho com uma maior facilidade. E hoje, nós temos uma parceria com o senhor Ricardo, que é um senhor, um grande amigo, que também é cego, ele é presidente da ADEVS, Associação de Cegos, de um município aqui próximo, porque aqui no Rio Grande do Sul, como nos outros estados também, os nossos municípios são todos muito próximos e são pequenos, né? A grande maioria aqui. Então, assim, a gente faz essa troca. Ele vem, ele veio nos ensinar e ele vem nos dando esse suporte para poder alfabetizar os nossos pequenos aqui. Então, olha só, então hoje aqui a gente pode, a gente pode ter aqui, professora, são três níveis diferentes, né? São três módulos operantes de que alguma forma, na verdade, é exatamente esta preocupação com este futuro profissional. E aí, Kleber, eu queria que você falasse porque você fala muito, você tem umas frases suas que eu acho superlegal. são crenças assumidas como verdades, algumas crenças que a gente traz para a vida. Aí você fala muito dessa questão da influência, da experiência, da reflexão. E aí, juntando essas três frases, minha estua, é quando a gente fala muito a questão dos soft skills, dos hard skills, mas na verdade isso são as competências, as habilidades, os valores, as emoções, mas tirando essas competências, as emoções, a gente está de fato aqui tentando trabalhar este profissional. Como é que você hoje, que é uma pessoa de mercado, traria, falaria para os nossos futuros professores, nossos futuros empresários, enfim, no seu campo de atuação, como é que se prepara para este mercado, porque se torna cada vez mais competitivo, está aí buscando profissionais cada vez mais qualificados. Esquece essa questão de eu tenho, sou um profissional de baixa visão, eu não quero ser sempre o maçoterapeuta, sempre o recepcionista, sempre vou ser lá o, enfim, não estou aqui discriminando as profissões, mas o mercado precisa, a gente não está aqui falando em cotas, nós estamos aqui falando em pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. O que você poderia falar um pouquinho aí para a gente? Bom, vamos lá, trazendo alguns pontos, hoje fala-se muito em inovação, que as empresas precisam investir em inovação, as empresas precisam inovar, a área precisa inovar, e qual a melhor maneira de inovar? Trazendo olhares diferentes, visões diferentes para uma mesma situação, e isso inclui a pessoa com deficiência, isso inclui as outras, os outros grupos minorizados que hoje fazem parte desse pacote da diversidade e inclusão. Então, ah, tem que investir, tem que ter diversidade, tem, mas como? Poxa, hoje existe tanto material, tanto estudo, tanta coisa em cima, a gente fala às vezes, ah, mas é falta de informação, eu não acredito mais que isso seja falta de informação para a liderança das empresas, onde a gente tem informação para tudo, então às vezes pode ser falta de interesse, pode ser tantas coisas, mas falta de informação é difícil a gente aceitar e engolir isso. Outra questão, ah, mas para quê? Por que investir? Só para cumprir cota? Não, tem um estudo global de uma das grandes consultorias do mundo, da McKinsey, que traz essa questão que empresas que de verdade investem em diversidade, inclusão, elas são muito mais rentáveis, muito mais lucrativas para os seus acionistas, dentro do seu mercado, são empresas que se destacam, mesmo áreas dentro de uma organização maior, essa área que investe em diversidade e inclusão, ela acaba se destacando, melhora o clima organizacional, melhora esse convívio, empatia, comunicação entre as pessoas, então são habilidades que hoje são fundamentais, que tanto se fala, que tanto se investe, agora, às vezes você investindo em diversidade e inclusão, você traz tudo isso dentro do pacote, e as pessoas não percebem isso, então, é uma forma fantástica de melhorar o clima, melhorar a empresa, melhorar os resultados, ter novos produtos, novos serviços, trabalhando com diversidade e inclusão dentro de casa, então é, esse é um ponto que não é o Gabriel que está falando, mas sim, grandes consultorias, grandes cases no mundo todo que trazem esse respaldo aí para o que eu trouxe aqui. Muito bem, suas reflexões, suas experiências e a influência na informação. Professora Viviane, devolvo para você. Ai, que ótimo, né? Já estou ficando com um nó só que o nosso tempo está encerrando quase, né? Sabe, Andréia, eu já vou te fazer uma pergunta, mas antes eu quero me direcionar para a Fran novamente, que eu fiquei curiosa em saber, Fran, sobre essas crianças que você atende na PAI, se elas têm, né? Você falou ali que tem algumas situações que você atende crianças ali cegas, essas crianças, além da cegueira, tem outras comorbidades, tá? E se vocês enquanto a PAI veem, né? Percebem que essa criança tem condição de frequentar uma escola regular. Sim, a nossa, que ela é totalmente cega, né? Ela tem uma outra comorbidade e então ela só não vai para a escola regular devido a fragilidade de saúde dela. Então, ela recebe a parte educacional em casa e a outra parte ela vem no outro período para a PAI. Como o Gabriel falou, é algo que eu acredito bastante também é nisso, na educação, na escola regular e no período oposto vir para as terapias, né? os complementos, o complementar um todo. E as outras, elas vão para a escola regular também e elas vêm para a PAI no seu turno oposto. Aqui no município, nós somos o município que eles têm turno integral em toda a rede de primeiro ano no ano. Então, a gente faz um cronograma em que eles fiquem 70% da carga horária na escola e 30% como pede a legislação da inclusão que a gente rege aí pelo MEC. E a gente vê como eles ficam, eles aprendem, né? E eles colocam em que porque muitas vezes na escola eles não estão indo evoluir, não conseguem dar um passo a mais. Eles vindo para a PAI, a gente faz esse complemento, a gente faz essa ajuda. E a gente vê a importância disso. Uma das nossas que tem baixa visão, ela tem X frágil junto, né? No seu diagnóstico, no seu CID, e é o que dificulta um pouquinho mais na parte de alfabetização. Tá, muito obrigada, Fran. É que daí, eu achei que tinha ficado uma lacuna porque nós tínhamos falado da escola regular e daí por que essas crianças estão na PAI, né? Mas muito obrigada, Fran. Andréia, agora se podia contar para nós, né? Um segredinho aí das pessoas com deficiência que você consegue encaminhar para o mercado de trabalho. Os polos em que a Andréia atua são polos muito ativos e muito parceiros, né? A gente adora ter parceria com eles. Conte para nós, Andréia, por favor. Claro, claro, é um prazer falar um pouquinho aí da nossa experiência e relatar, né? Que a gente acabou se tornando uma referência para falar um pouquinho e encaminhar os nossos acadêmicos com deficiência para o mercado de trabalho. Claro que, como o Gabriel falou antes, a gente não gostaria, né? Que só por causa da cota, e a gente sabe que não é só por causa da cota, também. Eles acabam sendo contratados em virtude da cota que as empresas precisam, mas depois, quem convive com pessoas com deficiência acaba se encantando também com isso e acaba percebendo o quanto essas pessoas com deficiência elas têm potencial, elas têm comprometimento e elas conseguem, de fato, realizar as suas possibilidades aí, desenvolver as suas competências dentro do mercado de trabalho. Nós temos uma experiência muito interessante de um menino também com síndrome de Down que fez o curso de gestão comercial com a gente. Hoje ele está numa rede de supermercados há mais de sete anos, ele trabalhava durante meio período, foi convidado agora há pouco tempo para aumentar a carga horária para período integral e ele sempre, agora na semana passada a gente teve a semana nacional da pessoa com deficiência e a gente convida ele para falar um pouquinho para os nossos alunos dos cursos de pedagogia, os professores, enfim, né, sobre os alunos, as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e ele sempre fala muito bem e ele traz essa experiência como algo que mudou a vida dele. Nós também, como eu falei, então encaminhamos sempre essa semana mesmo, tem uma empresa grande aqui do município que nos contatou pedindo currículo de pessoas com deficiência para fazer a contratação, então encaminhei outros quatro currículos de alunos que são nossos acadêmicos para que essa empresa possa fazer a seleção e fazer a contratação e é uma alegria muito grande para nós poder receber, então, essas ligações, esses contatos de empresa e encaminhar os nossos acadêmicos para o mercado do trabalho. Nós temos, então, três acadêmicos que não estão atuando no mercado do trabalho ainda, né? Os outros estão todos atuando, um numa fábrica de imóveis, outro, então, na rede de supermercado, outro atua numa empresa de asfalto, assim, que eles estão produzindo, fazendo asfalto aqui na região, ele atua no escritório, então, muitos dos nossos alunos realmente estão no mercado do trabalho e estão aí diferente um pouco desse dado aí que o professor Sidney traz, que apenas 1% das pessoas com deficiência estão no mercado do trabalho. você sabe que, e aí uma frase que eu vou deixar para todos vocês, eu gosto muito de uma frase que é sermos iguais e mostrarmos que somos diferentes. Então, é muito importante quando a gente traz para essa, para um dia como hoje, as reflexões e a potencialidade que cada um, independente da sua deficiência, que está aí se preparando para o mercado de trabalho. e eu queria deixar aqui uma informação super importante que nesse processo que eu venho construindo aí na área de carreiras, professora Viviane, eu descobri recentemente que um grupo de pessoas de RH montaram uma plataforma específica para a empregabilidade para pessoas com deficiência. A plataforma se chama, eu até tenho ela aqui, que se chama Deficientes Online. Gente, você, qualquer lugar no Brasil, você entra lá, Deficientes Online, você vai ver que esta é uma plataforma exclusiva para a empregabilidade com pessoas com deficiência. E para a nossa felicidade, o número de ofertas de vagas dentre as distribuições nesses estados está São Paulo em primeiro lugar com o número de vagas, Rio de Janeiro e nós, o Paraná, estamos em terceiro lugar que hoje existe, já tem aí o movimento dos empresários buscando esse profissional para o mercado de trabalho. isso é só uma informação de utilidade pública, então é super importante a gente ter hoje o empresário, o Ministério, enfim, os órgãos públicos, os privados, preocupados, porque nós estamos aí formando profissionais, pessoas habilitadas, temos hoje experiências aqui, mas infelizmente, como tudo que é bom acaba, mas ele não acaba porque a gente vai tratar esse assunto em outros temas, nossos convidados voltarão em uma nova fala, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final, então agora eu vou inverter aqui, professora, gostaria lá que a nossa regressa fizesse suas considerações finais, dois minutinhos para você fazer as suas considerações e já agradeço de antemão a todos vocês aí que aceitaram o nosso convite para participar do programa de hoje, por favor. Bom, professor Sidney, professora Vivi, é uma honra estar aqui como egressa da Uniinter, a Uniinter é excepcional e eu tenho somente a agradecer e como o professor Sidney colocou e a única coisa que eu peço, muitas pessoas estão nos ouvindo, estão nos vendo que não desistam do seu curso primeiro, não desistam da sua vocação e principalmente quando se depararem com alguém com uma necessidade especial, pense se fosse comigo, né, se colocar no lugar do outro, a empatia, porque como eu falei antes, eu acredito e eu penso que somos todos iguais na diferença. Então, é isso, eu só tenho a agradecer a Uniinter, a licenciatura em educação especial que foi o que abriu as portas para esse mundo incrível e como a Andrea colocou antes também, quem tem a oportunidade e o privilégio de conviver com pessoas que têm alguma necessidade especial sabe o quanto eles são incríveis e o quanto a gente aprende todos os dias. Eu digo mais do que ensinar eu aprendo eu aprendo todos os dias. Estamos aprendendo aqui hoje, eu sempre digo esse programa para mim é sempre um aprendizado, quando termino o programa eu vou para casa e falo poxa vida não sabia, tenho que melhorar isso, isso é importante. E aí o recado lá de Chapecó lá da região de Santa Catarina da nossa querida professora Andréia muito obrigado sempre participativa sempre presente a gente já tem uma história aí de alguns anos mas a professora Andréia é sempre muito presente na minha vida profissional na minha vida pessoal professora obrigado seu som está fechado professora imagina professor eu que agradeço imensamente o convite agradeço imensamente também a própria Vivi pelo convite é sempre uma alegria gigante poder comentar um pouquinho sobre as ações que a gente realiza aqui sobre as ações que a gente desenvolve aqui na ponta eu sempre comento assim que nada adianta a gente ficar distante né a UNITER ficar lá em Curitiba e os povos separadinhos segregados fazendo as suas ações aqui a gente precisa sim socializar a gente precisa sim estar em constante conversa mostrando e socializando essas nossas ações e falar sobre pessoas com deficiência é algo que me deixa muito assim entusiasmada porque eu sei que eles têm um potencial incrível que eles têm habilidades e competências lindíssimas e muita coisa para nos ensinar todos os dias então foi um prazer gigante participar foi um prazer conhecer o Gabriel um prazer conhecer a Fran também e estar mais uma vez com você professor Sidney e com a professora obrigado Gabriel Gabriel suas considerações finais vamos lá primeiro lugar só agradecer pelo tempo pela oportunidade pela alegria de estar aqui com pessoas tão especiais tão envolvidas com essa causa então Fran Andréa Vivi Sidney obrigado parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam contem sempre comigo como puder contribuir quem quiser também que está aí nos assistindo nos ouvindo fico à disposição se quiser trocar uma ideia conversar enfim estou à disposição e como a Fran trouxe às vezes você não sabe como ajudar você quer ajudar chega para a pessoa e pergunta você precisa de ajuda como eu posso te ajudar são duas perguntinhas muito simples porque às vezes a pessoa não precisa de ajuda só que às vezes ela precisa então seja seja essa ponte ah mas eu não sei como ajudar uma pessoa o que eu faço como eu posso te ajudar aí ela vai te mostrar então se coloque à disposição ajude e principalmente bem o que a Fran falou você vai estar fazendo algo muito bom pela outra pessoa você vai estar aprendendo você vai estar crescendo então se permita viver e acredite sempre obrigado professores um abraço eu só queria devolver para você uma situação que não deu tempo da gente falar aqui o Gabriel tem um livro um livro que se chama um novo olhar para a vida Gabriel as pessoas que querem adquirir o seu livro como é que elas como é que se faz para adquirir esse livro então aonde que as pessoas encontram opa muito obrigado pela lembrança verdade tem o livro um novo olhar para a vida voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional do leitor e quem quiser adquirir pode mandar uma mensagem para mim seja pelo facebook instagram gabriel metzler e vai ser um prazer enviar um livro com uma dedicatória super especial e para casa que cada um muito legal o livro eu já dei uma eu li o prefácio do livro muito importante vocês que estão nos assistindo lerem o livro do gabriel que tem muita coisa boa lá professora viviane minha querida a gente nos bastidores fez rascunho vamos perguntar isso vamos fazer aquilo e a gente sabe que a gente acaba se envolvendo com a coisa muitas informações a gente queria ter passado para o nosso público infelizmente o nosso tempo não dá mas aí eu só tenho que dizer mais uma vez muito obrigado professora por ter aceito mais esse desafio estar aqui comigo e gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público ai gente é sempre uma delícia estar aqui né eu e o Sidney realmente a gente fica tricotando a semana inteira para saber o que vai falar né então daria pelo menos uns dez programas né Sidney pelo que a gente se programa mas muito obrigada pelo convite é sempre uma satisfação por quê né porque a gente vê que realmente o que nós fazemos enquanto instituição do ensino superior dá frutos né olha aí a Fran a Fran quando fala com essa paixão no olho ela me enche de orgulho ela me faz sentir assim que é pra isso que eu sirvo aqui dentro né e cada um de nós em suas em suas funções é a Andréa eu conheci a Andréa numa parceria que nós fizemos né Andréa não sei nem se você se lembra é de um de nós fizermos um artigo é sobre os alunos seus aí de Chatecó que fizeram um trabalho voluntário impressionante depois de um portfólio que eles fizeram né esqueci o nome da menina agora mas tô lembrando que a gente escreveu eu falei com ela né é então foi assim que nós nos conhecemos Gabriel que satisfação conhecer você né e assim é que admiração por tudo que você é por tudo que você construiu na sua trajetória profissional né é de deixar assim como Andréa falou no começo de deixar nós todos assim impressionados com o seu currículo né com a sua desenvoltura com a sua alegria de viver então muito obrigada e Sidney conte sempre comigo estou sempre aqui nós telespectadores nos vemos na próxima segunda-feira termina aqui mais um programa competência e empregabilidade tchau até breve Tchau Tchau